E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bom, hoje esse vídeo é pra mostrar pra vocês o meu primeiro pedido do ciclo 8 da Eudora. E antes de começar a mostrar, estão reclamando bastante nos comentários sobre o áudio que tava bem baixo. Então hoje eu tô usando um fone, né? Acho que dá pra perceber. Com o microfone. E me contem se melhorou, tá? Porque aí eu sempre uso o fone pra melhorar o áudio aí pra vocês. Combinado? Então vamos lá, gente. Esse é um ciclo que eu confesso que eu não me empolguei tanto. Não achei que tem tanta coisa assim, uau! Então foi um primeiro pedido bem contido, bem contido mesmo. Parece que é muita coisa, só que eu quis aproveitar só itens que eu sei que eu vou ter uma saída boa, saída rápida. Enfim, e alguns itens que eu realmente estava precisando por aqui, tá? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui. E me contem aqui nos comentários o que vocês vão aproveitar desse ciclo. O que vocês acham que tá mais valendo a pena. Porque eu quero saber. Combinado? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Bom, pessoal, aqui tem quatro sacolas dessa pra presente, que não veio no meu último pedido do ciclo 7, então elas me deram hoje. Eu pedi um shampoo e da Protein, que não estava na promoção, só que eu tenho condicionador aqui na loja e não tenho shampoo. E eu vendo mais em combo, sabe? Eu perdi venda esses dias porque eu não tinha o combo dele. Então eu resolvi aproveitar e peguei um shampoo. E eu comprei dois La Victoriae, La Victoriae, não sei como vocês falam, que está na promoção. Eu aproveitei pra levar dois, que se levasse dois, você ia mais em conta. Ele saiu num preço muito bom. E é um perfume maravilhoso, né? É um Eau de Parfum muito bom, que eu tenho uma boa saída dele. E eu vou... Então eu vou divulgar bastante agora pra ter saída dele, tá? Aqui veio a pancada. Foi um pedido que deu R$ 859,80. Eu parcelei em cinco vezes, sem juros e sem acréscimos. Aqui tem as três revistas do ciclo 9, com lançamento de batom. Vocês querem que eu faça um vídeo comentando a revista, igual eu fiz com o guia do Dia dos Pais? Comentem aqui pra mim, que se vocês quiserem, eu faço pra vocês, tá bom? Eu sei que tem bastante já por aí na internet. Mas é sempre legal ter várias opções, várias... opções não, várias... Como é que chama? Ideias, opiniões. Eu peguei dois hidratantes do Cedíssima, que estavam na promoção. Então, aproveitei, que é maravilhoso e é uma das fragrâncias mais vendidas, né, da Eudora. Aproveitei um Clube Six Zip Desodorante Aerosol e dois do Velvet Cristal, que estavam na promoção também. E eu tava sem opção de desodorante feminino em spray. Então eu comprei dois do Velvet, tá? Eu comprei dois do Demaquilante Micellar, lançamento. Aqui fala que ele é uma tecnologia pré-biótica e remove maquiagem à prova d'água. Sobre a tecnologia, eu vou... deixa eu ver se fala alguma coisa aqui atrás, peraí. Ó, com tecnologia pré-biótica e mix de vitaminas, proporciona um potente antioxidante para a pele enquanto remove a maquiagem. Então, achei bem legal, que é tipo um tratamento já, enquanto você remove a maquiagem, né? E ele... Ah não, parecia que ele tinha uns brilhinhos. Gente, mas é uma espuma diferente. É que vocês não vão conseguir perceber, mas... Sei lá, é uma espuma meio diferente, assim. Mas é muito bonito, tá? Achei pequeno. Vem 110ml. Mas é só pra maquiagem à prova d'água, né? Então foram dois. Aqui, gente, eu aproveitei também os... Lip Tint que estavam na promoção. Fazia muito tempo que eu não comprava. Mas como ele tá num preço bom e eu vi que a Eudora tá divulgando bastante, eu quis pegar pelo menos uma cor de cada. Então é um nude estúdio, um púrpura, um escalarte, um rosê, um malva e um nude estúdio. Foram dois nude estúdio, tá? Pra ser sincera. E aqui tem uma máscara Reconstrói os Fios, que foi encomenda de cliente. Tá terminando já, gente. Falei que foi pouquinha coisa, deixa eu virar aqui. Ali é a minha água, vocês relevem, tá? Eu comprei uma necessaire, gente. Que eu tive boa saída de necessaire nesses últimos tempos. Então eu quis aproveitar. Tava num preço bom. Ela é bem bonita, ó. E ela é grande, ó. Tá vendo? Achei bem bonita. Então eu aproveitei a necessaire. Eu peguei um combo desse Nel, que estava na promoção, que vem um sabonete e um secativo pra espinhas. E peguei um sabonete separado, que é encomenda de cliente. Aqui tem um sabonete esfoliante de baunilha, que é maravilhoso. Aproveitei a promoção. Foram três cabernets. Eu vendo muito bem esse cabernet, porque ele é muito gostoso, né? Ele é muito bom. E dois é pra pronta entrega e um é pra demonstrador, gente, tá? Eu tô investindo agora bastante em demonstrador. Eu já tô preparando um vídeo bem legal pra vocês sobre isso e eu solto o quanto antes, tá? Aqui também eu tenho três rosas marcantes da linha Kismi, que também estava na promoção. E a mesma coisa, dois pronta entrega, um demonstrador. Peguei um combo do Chique Retro. Eu peguei só um, porque eu tenho um aqui, um Chique Retro. Só que ele tá com a caixinha toda estragada. Eu não sei o que aconteceu. A caixinha tá toda desbotada. Tá muito feio de vender. Eu acho que eu não vou conseguir vender. Então provavelmente eu vou acabar transformando ele em demonstrador também. E foram quatro kits do Instance de Baunilha. Um já tá vendido. Esse kit tá com preço maravilhoso. Quando veio de frutas vermelhas eu fiz a mesma coisa. Eu garanti a pronta entrega, porque ele tá muito bom. Aqui tem dois, três e quatro. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu pedi lá no começo do vídeo, me contem aqui o que vocês vão aproveitar desse ciclo. E olha só, nem essa cola direito não tem mais Neodoro agora, essa cola de plástico. Assim, pra vocês verem que a situação tá feia. Gente, fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau!